Pessoal, evento super especial aqui na Leca Moda Feminina, grande coquetel de 3 anos de loja. Aniversário de 3 anos aqui com o Alessandro, tudo bem? Tudo bem, Marcos. Prazer em recebê-la mais uma vez aqui na nossa programação. Parabéns por 3 anos de loja, de muito sucesso, trabalho e dedicação. E só comemoração, não é Alessandro? Só comemoração e agradecer aos clientes que fazem parte dessa caminhada, dessa trajetória. Que graças a eles e a Deus, estamos aqui comemorando 3 anos de loja. E eu já quero deixar um convite, Marcos, que nós vamos lançar hoje uma campanha, uma ação de final de ano. A cada R$ 499,00 em compras, as nossas clientes vão ganhar um guarda-chuva de brilho. Olha só que legal. Todo personalizado, feito com muito amor e carinho. E também o lançamento da coleção Alto Verão. Alto Verão. Que está maravilhosa, não é Alessandro? Maravilhosa, os conjuntos alfaiataria, vestido, short, saia, jeans também, que é o nosso forte na loja. A procura é bem grande. A loja está repleta de novidades. Vocês não podem ficar de fora. Exatamente. Venha correndo para a Leca Moda Feminina. Muita qualidade pra você. Ok, pessoal? Uma linda loja em Assis, aqui na Avenida Rui Barbosa, 1276. Anotou o endereço? Fone, conte pra gente. O telefone da loja é 1899-738-8108. É isso aí. Leca Moda Feminina. Eu espero você aqui. Vem comigo. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto